Bruno BK Ganesha Na mente joga fumaça com os amigos andando na praça Coffee copa quando ela tá fraca não aguenta pra se relaxa Viaje sozinho com o mundo na mente Paz interna que reina na gente O Bruno BK gordo e delinquente da mesma forma sou diferente Gente que entende também sou gente que não entende Então só a mente independente de você Depende de alguém então não relepe Passado que prende levanta a cabeça e bola pra frente Se dependesse de notar eu nunca tirava 100 Entende que entende talvez sou gente que não entende Então só a mente independente de você Depender de alguém então não releme Passado que prende levanta a cabeça e bola pra frente Se dependesse de notar eu nunca tirava 100 A liberdade ainda tá presa mesmo com a ilegalidade Depressão não está em mim pois faço da vida uma arte então Eu vivo a vida como eu posso Faço dela como o meu único e principal negócio Queda livre para os fracos cansei de ouvir besteira Quero mesmo é ser feliz com a vez que limpa e verdadeira Fica livre dos problemas e sempre andar tranquilão Arranjar sempre aliados Firmes no céu mas com pés no chão Olhar por mim em paz A vida é uma experiência Aprendendo com os erros Mas sofrendo as consequências Então aprenda que nada acontece em vão Não ligue pro que os outros falam Siga o seu coração Viver em essência sempre com frequência até na ausência Não importa a presença Sentir da fluência longe da carência Sempre com decência mas sem violência Encontrar inadoções e planejar nosso futuro Vale as horas de prazer com ela no quarto escuro Onde quem faz acontece? Passa o dia sem estresse Queda das horas no Rolex Mas é falso então esquece No outro dia acorda às sete Se não correr bosão tu perde aventuras Me amadurece como o corpo por um bom rap Mais Sigo na trilha ando na linha Nunca se deslumbre Homem de verdade é o que faz merda e assume Fica feliz Andar por um triz fazendo da vida que eu sempre quis Nada em que sinto me contradiz Se me importasse o que eu fiz Entende que entende Talvez sou gente que não entende Então somente independente de você Depender de alguém Então não relevo o passado que entende Levanta a cabeça e bola pra frente Se dependesse de nota Eu nunca tirava sem Entende que entende Talvez sou gente que não entende Então somente Independente de você Depender de alguém Então não relevo o passado que entende Levanta a cabeça e bola pra frente Se dependesse de nota Eu nunca tirava sem POU